Zé Corintiana, escanteio, cobrado, bola aberta! Gol! Gol do Avenida! O Cássio quando foi, a bola veio baixa, veio difícil, não deu pra pegar. O Avenida abre o placar, ó, cobrança aberta. Faz uma movimentação muito boa, quem faz a movimentação pra cabecear a bola é o Yuri, mas não foi o Yuri que cabeceou essa bola. Quem cabeceia a bola é o Flávio Torres, o cabeceiro.